Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar Madrigal Selene e fazer a quest Servente de Deus É assim, vocês precisam encontrar ela pra fazer essa quest Mas eu não vou mostrar aqui como completar a quest toda, pra isso eu já tenho um outro vídeo Então avançando galera, depois que eu já mostrei a localização do mapa a gente vai sair do castelo E eu vou adiantar o vídeo, vou fazer cortes durante as batalhas, galera as batalhas não interessam a gente Então vou fazer vários cortes, tranquilo? Então vamos lá avançar Continuando em frente, saindo aqui do castelo, vocês vão encontrar muitos inimigos aqui na frente Como eu disse, eu vou adiantar o vídeo pra gente ser mais rápido, beleza? Vamos continuar avançando Eu já fiz um vídeo como desbloqueia aquela cabana ali embaixo, a porta Se vocês quiserem, peça que eu coloque na descrição A gente tem que encontrar uma chave Mas vamos, não é o objetivo desse vídeo, vamos continuar em frente Então, vamos subir por aqui Ok, vai ter uma luta aqui, eu fiz um corte A gente continua em frente, por enquanto nada demais, bem linear Ok, tô nessa localização que vocês estão vendo aqui Mapa importante né galera? Vamos pular pra essa plataforma aqui do meio, tem uns cachorros aqui, eu já derrotei aqui nessa parte Vou pegar esse aqui que é importante Continuo em frente, agora a gente vem pro lado de cá, podia ter ido pra ali Isso aqui é um atalho, essa escada, convém fechar, a gente pega o elevador Vou desbloquear um outro atalho que tem aqui atrás Teve uns caras aqui pra eu derrotar, por isso eu fiz um corte Que é essa porta aqui, pra desbloquear essa porta A gente vai subir nessa escada e tem um interruptor aqui na frente Isso aqui Assim a porta fica desbloqueada Beleza, é um atalho Tranquilo, agora a gente vai continuar o nosso caminho, vamos subir Pega tudo Continuar avançando, vocês vão ter aqui um checkpoint Uma fogueira, como quem diz Vai tá aqui do lado direito Essa aqui Beleza Eu vou adiantar o vídeo galera, tô indo nessa localização que vocês estão vendo Eu vou adiantar o vídeo pra gente ser mais rápido Vou vir por aqui A gente tem bastante, vocês vão encontrar bastante inimigo que eu já derrotei Agora a gente segue aqui esse trilho Vai ter mais inimigo aqui na frente também pra gente derrotar Ok, fiz um corte enquanto derrotava eles E agora a gente vai virar aqui esse Essa grua né De boa Vou virar ela mais um pouco Eu quero subir pra essa plataforma que tá aqui do outro lado Então, bora lá Tem coisa aqui pra pegar Não é demais Essa parte aqui eu não vou adiantar o vídeo Porque é importante Vou deixar pra vocês verem os detalhes do que eu tô fazendo Aqui eu vou descer essa escada Que é um atalho Mas ela vai ser importante pra esse puzzle daqui Vamos continuar Vai ter uns dois bichos aqui na frente também Vou derrotar eles Fiz um corte E agora o que a gente precisa? A gente precisa pegar essa alavanca aqui Vê que não pega Isso, não quer pegar Pegou E vamos rodar isso aqui Até ficar na posição certa De boa Acho que assim tá bom Então vamos subir essa pedra Quero pegar isso que eu tô precisando Ok, de boa Certo pra fazer comida Agora Não dá pra gente ir pra lá Como vocês podem ver Então o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui em cima Vamos rodar aqui Esse Esse Separei ele Vamos rodar ali pro outro lado Andai, meu elevador Sei lá como é que chama isso Beleza Fica aqui É meio caminho Só um pouquinho pra cá Não Pra ali pro outro lado Como tava, tava melhor Agora A gente vai cair aqui Porque a gente desceu aquelas escadas Vamos subindo Essa escada serviu pra ajudar no puzzle Então agora A gente vai subir aqui nessa pedra Pula pro outro lado Pula lá pra pedra do meio Agora pula pra outro Ninguém dash, né? E pula pra aqui Tranquilo Deu pra passar O puzzle já tá Então, beleza Vocês agora tem aqui Essa fogueira Pra vocês fazerem checkpoint Vamos fazer Ok, de boa Eu vou adiantar o vídeo Ainda não vou adiantar o vídeo Tem tanto puzzle aqui dentro Vamos cair aqui Beleza Tem um monstrão aqui na frente Que eu vou passar direto por ele Eu não vou lutar com ele Esse aqui Não é que ele seja difícil Ele é difícil Mas eu não quero perder tempo aqui lutando com ele Não Sai, sai, sai Sai Vem nojento Por aqui cura Ele vai mesmo Ok, beleza Hum Já levei uma Já levei duas Eu vou sair daqui Mas é Vambora Vamos continuar nosso caminho Eu vou pôr aqui Cura Aquela abraçada Que ele dava lá na frente Buscar a gente Ok Aqui eu vou rodar Até aquela cela ali Do meio abrir Vocês podem bater nos bichos Aqui por trás da cela Também funciona Eu já consegui Já experimentei Toma Nojento Com esses aqui Eu bati com a cela trancada E acertava eles Então Vamos continuar aqui assim Me parece Enfeite Não abre Tá me parecendo que não Vamos subir aqui Sobe, sobe, sobe Continua em frente Esse carinha aqui Pra vocês derrotar Hum Nojento Fiz um corte Isso aqui é um atalho Vai servir a gente Pra depois Porque se vocês morrerem Pra frente Agora vocês tem esse atalho Por exemplo Eu morri aqui Ok Não mostrei morrendo Então Eu vou continuar aqui em frente Aqui imagino que seja Algum outro atalho Não sei Vou cair aqui Em vez de enfrentar Aquele monstrão Que eu falei a vocês Se vocês tiverem Com dificuldade De passar por ele Vocês vêm aqui Pra direita E vou encontrar Esse atalho aqui Que são essas escadas Beleza Então Continuando em frente Podia dar né Pra pular pra ali Mas também não dá Podia ser um outro atalho Que fosse lá Até o outro lado Também não Beleza Então Porque agora Eu vou subir aqui Pulo pro outro lado Tem uns monstros aqui Que eu já derrotei também Vamos continuar subindo Vem aqui pra esquerda E tem essas escadas E agora Vocês vão subir Aqui pela frente Continua Ai não Como é que eu fiz isso Sobre as escadas Vamos de novo Um Passar aqui de ladinho Beleza Escala E a gente vai escalar Isso aqui Vou fazer aqui Alguma cura Pra mim Sentar aqui Nessa fogueira E agora Vamos em frente Eu acho que Esse caminho aqui Tá me parecendo Que é Opa Vamos fazer um Checkpoint aqui Esse caminho aqui Tá me parecendo Aquele atalho Que eu falei Lembra Ah isso aqui Deve ser um atalho Tá me parecendo Mas não Não é não Mas tá aparecendo Ok Deixa eu ver aqui Pra trás Não tem nada Ali foi de onde eu vim Merda Vamos continuar em frente Só aparece o atalho Mais nada Vamos descer por aqui E a Celine Que vocês estão procurando Vai tá aqui na frente Vou falar com esses carinhas Aqui Não é demais Eu quero passar Não consigo passar ainda Porque primeiro Eu tenho que falar com a Celine Porque o nosso objetivo Do vídeo Era encontrar a Celine Pra gente fazer a quest Né Então Eu vim daqui De baixo Vim por aqui Do castelo Vim passando isso tudo Até chegar aqui Então a Celine Vai tá aqui na frente A gente vai falar aqui com ela Ela vai tá aqui Vai vir uma cutscene E pronto Encontramos a Celine E boa Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo aqui Tenha ajudado vocês Tamo junto Até o próximo Valeu Que Tchau 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 Tchau